Todos os alunos são especiais, mas tem alunos que são super especiais. Um deles é o Enzo Gabriel, um aluno que ao invés de fazer trabalho em grupo, ele prefere fazer sozinho. Mas nem por isso ele deixa de fazer o melhor. E todas as propostas que a gente apresenta para ele, ele está sempre dentro. E com a poesia não seria diferente. Então por isso eu falo, o Enzo é muito especial. A lua é linda, tem como ver na rua. Ela é circular e faz o céu brilhar. Parece que ela ocupa o espaço e nos segue a cada passo. A lua reflete no mar, ela está a brilhar. E a nos encantar, gostaria de sempre vê-la brilhar. Queria que nos meus sonhos ela estivesse lá.